Alunos de uma creche em Teoflotone tiveram um dia diferente fora da instituição. Eles conheceram o quartel do Corpo de Bombeiros Militar. A ação foi mais uma atividade da Semana Nacional da Corporação. 30 alunos com idade entre 6 e 9 anos visitaram o quartel do Corpo de Bombeiros em Teoflotone sob a fiscalização de três monitores. O Cabo Paulo apresentou de perto a unidade de resgate com direito a acionar a sirene do veículo. O caminhão dos bombeiros, esse moderno veículo cheio de equipamentos, por conta de uma ocorrência o veículo saiu sem que os estudantes o conhecessem por dentro. Lucimar diz que foi um dia inesquecível para os alunos. O objetivo desta visita é fazer com que essas crianças, desde cedo, venham a valorizar o trabalho desses profissionais que são tão importantes para a nossa sociedade. Lucimar diz que eles foram preparados em sala de aula para fazer a visita. Eles gostam muito do carro, principalmente dos meninos. Um deles ali, nossa, levantou o braço e ficou muito feliz. Mas eles acham interessante demais. A mangueira, por exemplo, que eles usam para apagar o incêndio. E essas luvas, roupas, o capacete também, eles acham muito interessante. A nossa turma de manhã tirou foto com os capacetes. Com as férias escolares, os alunos ficam mais em casa. E há necessidade de que os pais redobrem os cuidados com relação à presença deles em alguns ambientes. Principalmente na cozinha, onde acontece o maior índice de acidentes domésticos. Na Semana Nacional do Corpo de Bombeiros, o Cabo Paulo diz ser importante receber a visita de crianças para conhecer a rotina da corporação. A gente leva para eles essa preocupação, que não só como bombeiro, mas toda a sociedade, de uma forma, hoje em dia, busca a prevenção do que depois o remédio. É muito melhor para que nós previnamos de acontecer os acidentes, as ocorrências, ou que, através dessa prevenção, a gente possa minimizar os danos, do que depois tentar atender. Um ponto importante da visita dos alunos ao quartel dos bombeiros foi conhecer o que acontece nesta sala. É ela que recebe as ligações das pessoas para atendimento pelos bombeiros. E quem passa trote, às vezes, prejudica o atendimento de quem realmente precisa. Após a tarde repleta de atividades, visitantes e bombeiros fizeram oração. A gente sabe muito bem que vários acidentes a gente pode evitar, né?